Olá galera, beleza? André Couto da Texpint. Lembra que a gente falou sobre a série de apresentação da linha do Cetol? São protetores de madeira. Vem aqui que vocês vão conhecer o que a gente vai precisar para fazer o trabalho. Numa pintura, num trabalho com verniz, nesse caso a Sten, a preparação da madeira é muito importante. Então o que a gente vai precisar? Vai precisar de óculos de proteção, máscara, luva, para quem quiser usar a luva. São os EPIs, equipamento de proteção individual. Beleza? Então, pegue o seu, use. Lixas, para fazer o alisamento da superfície. Primeiro, lixa 80, depois lixa 220, dá um acabamento legal. A lixadeira, quem não tem lixadeira, beleza, vai na mão, né? Mas a lixadeira ajuda bastante. O produto, nesse caso, a gente vai usar o Sten UV Glass. É um lançamento aí da Cetol, da Spylac, que ele não vai alterar a cor da sua madeira. Então se a tua ideia é você manter quase 100% do jeito da sua madeira original, original, é esse produto que você tem que usar. Aí, para fazer a aplicação, a gente vai pegar o verniz e usar uma caçambinha, certo? Para colocar o verniz, abridor de lata, e são ferramentas variáveis, né? Se tem, tem. Se não tem, se vira com o que tem. E você vai usar uma trincha para aplicação de verniz. Procure usar uma trincha específica para aplicação de verniz. Que as cerdas dela vai te dar um acabamento fino. Bem legal. Um pano para limpeza. Aqui eu tenho um misturador para fazer a homogeneização do produto. Quem tem, tem. Quem não tem, se vira com o que tem. Beleza? Vamos aos passos. E como sempre, pessoal. Pô, dá uma força para o canal aí, ó. Se inscreva aqui no canal. Isso aqui vai ser uma série que você vai conhecer para que serve cada tipo do CETOL. Beleza? Então vale a pena acompanhar. Inscreva-se aqui, ó, no canal. É muito fácil. Está aqui abaixo do seu vídeo aqui. Está escrito. Inscreva-se. Clica ali, aperta o sino, compartilha com o pessoal e dá uma força para a gente, do jeito que a gente tenta, dá uma força para vocês. Beleza? Vamos lá para a lixada. Vamos entrar com a lixa sem dó. Vamos! Vamos lá para a lixa sem dó. 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 Ó, já está lixado com a lixa 80. Então, paninho, limpo. Não é úmido. Só limpo. Tira o pó. Todo o pó. Passa, limpa, bonitinho. Deixa zerado, limpinho. Beleza? Limpou, tudo certo. O que a gente vai usar aqui é o Cetol Stain UV Glass. É uma nova linha que a Esparlac está pondo no mercado, que ela não vai alterar a cor da sua madeira. Ele tenta trabalhar, pode ver aqui, que é o mais clarinho possível. Ele é transparente já, normal. É, mas essa linha é muito clarinha, que é para não alterar a cor da madeira. Beleza? Ele é a base de água, tá certo? Ele é da categoria balas. E vai te dar três anos de garantia. O Stain é um impregnante. O que é o impregnante? Ele é aquele produto que ele é semelhante ao verniz. Só que o verniz vai te formar, acima da madeira, uma película protetora. O Stain, ele vai entrar nos poros da madeira. Ele vai impregnar na madeira. Então, ele te dá uma película elástica e impermeável. Então, quer dizer, você vai usar, vai bater água e a água vai embora. Então, isso ele vai te dar uma proteção da sua madeira. Então, esse produto, ele está na cabeceira, pessoal. Isso daqui, você vai usar, é um protetor. Então, você vai ter vida longa para a sua madeira. Além de beleza, que é o que o verniz, o Stain, o Setol, toda essa nomenclatura vai te trazer a beleza e a proteção da madeira. Então, vamos lá. Agora, agora eu vou homogenizar o produto. Esse produto não precisa de diluição. Você não vai pôr água, você não vai pôr água rádio, você não vai pôr nada. Você vai abrir a lata, bonitinha, ó, ó. Pá, pá, pá. Bonitinho. Certo? Abriu. Vai vir com alguma coisa. Eu vou mecanizado. Eu vou com a furadeira, com o batedor. Ah, eu não tenho. Beleza, vai arrumar um mexedor de tinta. Tem uns que são próprios, que são retangulares. Não use cabo de vassoura que é esférico, que é arredondado. Ele não vai fazer a homogenização correta. Tem que ser retangular. Beleza? Então, vamos lá. Bom, já fizemos a mistura, homogenizou. Falo de novo. Produto pronto para uso, não é para diluir. Beleza? Então, daqui, vou usar minha tampinha para tinta. Organização, limpeza, economia de produto. Ó, da hora, né? Então, vamos lá. Tampinha para tinta, vou despejar na minha caçamba, pequenininha, né? Ó. Põe o que vai usar, tá certo? Não deixa excesso na caçamba para não ficar tomando ar aí e entrando em processo de secagem. Fecho meu galão e vou começar a aplicação. A secagem vai secar em trinta minutos ao toque. Aqui é a secagem rápida, por ser da tecnologia Balance. Então, vai secar em trinta minutos. Trinta minutos, entre demãos, quatro horas. Por ele ser o Stem UV Glass. Quatro demãos, com intervalo de quatro horas. O que é intervalo de quatro horas? Você passou agora, na hora que você der a última pincelada, você vai contar quatro horas. Na hora que deu as quatro horas, você vai passar uma lixa 220, só entre a primeira e a segunda demão. Corre uma lixinha, vem com a segunda demão. Quatro horas depois, terceira demão. Quatro horas depois, a última e quarta demão. Beleza? Então, intervalos entre demãos, quatro horas. Então, respeitem pessoal, para você ter um resultado fiel ao que o produto te promete, você tem que seguir as instruções do fabricante. Então, ao toque, trinta minutos, mais entre demãos, quatro horas. Vamos lá, que vocês vão entender por que esse produto chama UV Glass. Olha isso aqui. Olha isso. Ó. Ó. Madeira clarinha. Se é num outro verniz, num outro setol, né? Ele já estava puxando um pouquinho para o amarelado, que é normal dos vernizes. Esse normal deixou de ser normal com o setol UV Glass. Ó. Você passa, você está tendo a proteção da sua madeira. Aqui, ó. Sua madeira está protegida. Lógico, né? Depois das quatro demãos, né? Não vamos confundir as coisas, não. Mas, aqui, ó. Eu preservei aqui, praticamente 100% da cor original da minha madeira. Olha isso, ó. 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 Certo? Material. Ó. Bastante stem. Para ele penetrar bastante nessa madeira. Se eu passo com rolo, ele vai ficar mais superficial. Então, na primeira demão, principalmente use a trincha, o pincel. Tá certo? Ó. Você vai vendo que a cor da madeira está sendo preservada. Quem conhece aí o setol, o verniz, vai entender, vai saber do que eu estou falando. Se fosse de outra situação, essa madeira já estaria amarelada. Ela estaria puxando mais para o amarelo, para o caramelo. Porque antes desse setol, o V-Glass era o normal que os transparentes naturais faziam. Mesmo que ele fosse taxado ali como transparente natural, ele ainda dava uma ideia de amarelado. Ele ia subir o tom da madeira. Que não é o que acontece com isso. Isso daqui. Olha isso aqui. Quem quer acabamento? Quem quer... Isso é louco. Olha isso. Por isso que chama protetor de madeira. É o da linha Setol. Ó. Faço a aplicação. E outra vantagem, hein? Isso eu prezo bastante. Eu acabando aqui, o que eu vou fazer? Lavar minha ferramenta. Eu vou lavar ela com água. Então, a minha ferramenta está preservada por mais tempo. Se é uma base de água raça, a base de solvente, base de petróleo, esses solventes agressivos, a ferramenta, ela se desgasta. Porque você vai ter que limpar com esse solvente pesado. Aqui não. Aqui na tecnologia Balance, é água. Então, a tua saúde, né? A saúde agradece. Aqui, no vídeo, ainda não tem essa possibilidade. Eu acho que no futuro vai ter. Vocês não conseguem sentir cheiro. Nem eu. O produto não tem cheiro. Não tem. Ó. Aquele cheiro brabo de verniz, que a gente, que é pintor, que está no trecho, é acostumado a sentir aquele cheirão forte de verniz, aqui não tem. Então, você vai pintar um apartamento, uma casa, que tem pessoas morando, você pinta ele tranquilo. Por quê? As pessoas não vão ficar incomodadas com o cheiro. Terminei? Vou limpar a minha trincha. Fala aí, galera. Tomo de volta, quatro horas depois. Então, agora eu estou usando uma lixa 220, porque eu só vou dar uma quebrada de lixa de lixa aqui. Não é para retirar material. Eu só vou praticamente riscar esse material para que o setol venha por cima e tenha uma boa ancoragem dessa forma. A única vez que vai lixar depois da aplicação é entre a primeira e a segunda de mão. Vamos lá? Eu estou usando aqui um suporte de lixa. Isso vai ajudar e evita que pegue as ferpas na mão. Se bem que essa madeira está bem lisinha, não corre esse risco. Mas isso aqui ajuda bastante. Está certo? Sempre lixar no sentido dos veios da madeira. Não lixar em circular ou fazer outros movimentos. Sempre no sentido do veio. Olha, as fibras da madeira estão assim. Então, é assim que a gente vai lixar. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? O suficiente, certo? Agora, com o pano, a gente retira os resíduos que foram gerados aqui com essa passada de lixo, ó. Ó, tem bastante resíduo, ó. Então isso aqui tem que ficar limpinho, limpinho. Ó. Perfeito, ó. A superfície já tá bem mais lisa do que quando a gente começou o processo. Confere que se tá bem limpinho, né? Se tirou todas as impurezas, as poeiras, esses resíduos gerados. É o pouco que a gente vai usar, certo? E mais uma vez, a gente vem com a trincha nas doses bem fartas de produto. Porque isso vai garantir uma proteção real, né? Não é aquilo que a gente muito vê por aí, que o povo passa só o cheirinho do produto na madeira e acha que tá protegido. Então, o verniz aqui, no caso que ele é um stem impregnante, ó, você pode trabalhar numa demão mais farta, que aí você tem a proteção prometida pelo fabricante, que aqui, vocês lembram, vão ser aplicados quatro demãos, né? Música 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 Bom, pessoal, segunda demão aplicada e agora, como que a gente ficou quatro horas com o produto parado, mesmo aqui dentro da vasilha, o ideal é fazer uma homogeneização, só que com movimentos leves, não precisa chacoalhar, bater, é de leve, é só dar uma homogeneizada, né? Como é o produto, como é o produto, eu já tinha falado, que é um produto que não necessita de diluição, não é para diluir, porque a ideia é fazer uma camada boa de produto em cima da madeira, beleza, ó, dei essa homogeneizada, tá certo? Aí vem, vou colocar um pouco do produto, é, o que eu indico, pessoal, tente usar, tente tirar da embalagem o que vai ser usado, pra quê? Pra você não contaminar o resto do produto que tá lá dentro do galão, então, quanto menos sobrar, ou melhor, se não sobrar nada na caçamba, você usou, aplicou tudo, é muito melhor do que você voltar o restante da caçamba pra dentro do galão, porque você preserva o material que não está contaminado, não teve contato com o ar, não teve contato aqui com a trincha, que pode ter uma poeira, uma coisa ou outra, então você mantém esse material resguardado. Então, vamos pra aplicação da terceira demão, lembrando que esse produto, em especial, o Cetol Stem UV Glass, eles são quatro demãos, beleza? Então, três, essa é a terceira, vamos esperar mais quatro horas e a gente entra com a quarta e última demão, vamos lá? Terceira demão aplicada, vamos esperar quatro horas, vamos lá, pessoal, vamos pro final, vamos à quarta demão, quatro horas depois, já secou, já esperou tudo que tinha que esperar, vamos aplicar a última demão. Então, André, mas o verniz aplica, não são três demãos? São, mas esse UV Glass, o fabricante pede pra fazer em quatro demãos, então se a gente quer mesmo a garantia que ele dê a proteção e a beleza, temos que seguir o que o fabricante manda, então, quatro demãos pro UV Glass, beleza? Tá tudo seco, tudo pronto, a lixa parou da primeira pra segunda, então não tem lixa, tá limpinho, no mais você passa um paninho pra tirar uma poeira ou outra, e vamos aplicar a quarta e última demão. Tchau, 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 tchau. Bom, pessoal, quarta demão aplicada, então agora é só esperar as quatro horas de secagem e a madeira está pronta. Como eu disse, eu espero para usar 24 horas, mas aí vai de cada um, beleza? Pessoal, outra dica que é básica, mas é muito importante, a maioria das madeiras que são pranchas, né, que são tábuas como essa, que popularmente chama de prancha, ela tem seis lados. Então, quando você busca proteção de madeira, tenta fazer ao máximo que você alcance os seis lados. Como são os seis lados? É em cima, embaixo, na lateral, na lateral, na lateral de frente e na lateral de lado. Tá certo? Então, olha lá, nos dois cortes, né, na frentezinha, naquela beiradinha, as duas beiradas aqui, ó, essa beirada e essa beirada, e as duas faces, a de cima e a de baixo. Então, são seis lados. Toda vez que for possível aplicar nos seis lados, isso é o ideal. Ah, mas eu não consigo acessar um lado. Pô, infelizmente, porque o ideal mesmo é que a madeira fica como se ela fosse envelopada pelo setol. Aí você vai ter uma bela proteção. Vamos lá, pessoal. Esperar secar, eu volto com o resultado. Espero aí que vocês tenham gostado desse processo de aplicação do setol Stain UV Glass. Eu, particularmente aqui presencial, gostei muito. Vamos lá para o resultado. Aí, pessoal, terminamos. Fizemos todos os processos necessários para dar a melhor proteção e beleza para a madeira. Então, esse foi o processo de como pintar a madeira e apresentando o setol. Aqui o setol Stain UV Glass. Terminamos, pessoal? O que a gente vai fazer? Por isso que é importante você ter a organização e a limpeza. Tirei a tampa, evitei ao máximo voltar produto. Então, agora eu venho com a tampa original. Fecho o produto. E está pronto. Bom, pessoal. Espero que tenha gostado. Está certo? Para a TexPint conseguir levar esse tipo de informação para vocês aqui no canal da TexPint, nós precisamos de parceiros. O que é o parceiro? Hoje, aqui na minha função, eu não ganho nada financeiramente. Por outro lado, eu também não tenho condições de ir até uma loja de tinta, comprar o material, comprar a madeira, comprar o pincel e vir aqui para apresentar isso para vocês. Para isso, a gente precisa de parceiros. A TexPint precisa de parceria. Essa parceria de hoje foi com a Sparlac, com a linha Setol e com a Metal Tintas. A Metal Tintas é uma rede de lojas de Ribeirão Preto, que lá você vai encontrar toda essa linha de Setol, está certo? Então, se você quiser comprar a linha do Setol, que foi apresentado um item nesse vídeo, vá até a Metal Tintas aqui em Ribeirão Preto, que lá você vai encontrar todos esses produtos. Essa foi a mais uma parceria que teve da Sparlac, Metal Tintas e a TexPint, para levar informações para vocês que acompanham a gente. Muito obrigado, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, todas as plataformas de rede social, a TexPint está presente, que é no YouTube, no Facebook, no Twitter e, principalmente, no Instagram, arroba TexPint. Procure a gente lá, porque no Instagram tem postagens pequenininhas todas as semanas. Beleza, pessoal? Muito obrigado, André Couto, até a próxima. Valeu!